E o assunto agora é esporte. Estão abertas as inscrições para a terceira volta à ilha de São Pedro, que será realizada no dia 1º de julho. A competição de canoa havaiana faz parte da programação em homenagem ao dia de São Pedro, comemorado em 29 de junho. Falta pouco para acontecer na prainha de Muxaba. Mais uma volta da ilha de São Pedro vai ser a terceira edição, com data marcada para o dia 1º de julho. Dezenas de canoas havaianas vão estar no mar colorindo as águas e trazendo uma competição acirrada entre atletas de Guarapari e de fora da cidade. A competição é a realização da Prefeitura através da Secretaria de Esportes. A Secretaria de Esportes, através da Prefeitura, está realizando esse evento pela terceira vez aqui no município, para atender todas as bases aqui. E esse ano iniciamos com a categoria VAA também de para-atleta, para atender alguns para-atletas aqui de Guarapari. Na parte somente de para-atletas a gente abriu para outras cidades, mas as outras categorias é somente para atletas de Guarapari. Para quem deseja se inscrever na competição, são várias categorias de canoa havaiana. E as inscrições são gratuitas. As inscrições da canoa havaiana é feita no Instagram da Secretaria de Esportes, tem um linkzinho lá, você entra ali. E quem faz essas inscrições são as bases e pessoas também que têm canoa havaiana, porque teremos as modalidades de V1, OC1, OC6, várias modalidades. Então é só você entrar ali e fazer a inscrição. A gente vai ter a lua cheia na próxima semana, então isso gera uma grande influência de maré. Esse período do ano, a gente entrando no inverno, geralmente as marés são mais fortes, mas aqui a gente vai fazer um percurso numa área totalmente abrigada. Guarapari é uma cidade que oferece uma geografia que favorece muito a prática da canoa havaiana e poder estar no quintal de casa, isso é uma maravilha. Além da competição de canoa havaiana, vai ter no domingo a terceira etapa de natação para adultos, que vai começar a partir das 7 horas da manhã. E a novidade esse ano, que vai ter natação para garotada. E a boa notícia? As inscrições são gratuitas. Logo após os adultos, inovamos também para crianças, mirim e pré-mirim, petis 1 e petis 2, que é das idades desde 8 anos de idade até 14 anos de idade. A gente quer convidar toda a população para que venha prestigiar, que vai ser maravilhoso. Na quinta-feira nós vamos ter uma procissão marítima de São Pedro, e no dia 1º o evento de canoa havaiana, e no dia 2 vamos ter a natação aqui também, que vai ser muito bacana.